Agora sim, eu vou te dar uma dica, já deu uma dica de arte, de exposição de arte, agora é dica de leitura. Dica de leitura para as mulheres. Vou falar agora com a escritora e advogada Elka Veras Rezende. Ela lança o livro Mulheres que se Amam, como ressignificar a vida após o divórcio. A gente vai entender todo esse ciclo do divórcio e a reconstrução da autoestima. Ela é mentora de mulheres. Tudo bem, Elka? Olá, Débora. Muito bem-vinda ao Tende Tudo. Muito obrigada, muito lisonjeada com o convite. Nossa, estamos felizes, ainda mais falando de leitura desse livro que está quentinho. É, o livro Mulheres que se Amam, eu cheguei domingo de São Paulo, que foi o lançamento nacional, sábado, na Editora e Chave Mestra, na Alfa Vila e São Paulo. Foi muito interessante. Na verdade, este livro aqui está autografado, é seu. Muito obrigada. Vou fazer a leitura com muito carinho. Este livro é um compilado de histórias reais. São 30 mulheres. Nós somos o movimento Mulheres que se Amam. Cada história é real, é uma história de vida real e que essas mulheres ressignificaram uma dor. Elas foram atrás de curar algum tipo de ferida emocional. Todas elas trazem uma dor que viviam desde a infância, né? Então, quando eu tive a oportunidade de conhecer essas mulheres, eu não imaginei que a gente fosse escrever um livro, que a gente fosse fazer esse movimento. Tudo aconteceu muito de repente, porque eu tive a separação e, geralmente, as pessoas que passam por uma separação é uma dor muito silenciosa. É uma dor muito solitária. As pessoas ao nosso redor vivem nos enchendo de conselhos, mas ninguém passou por aquilo, né? E não sabe a dimensão daquilo que está acontecendo no nosso interior. E eu decidi ir atrás de ajuda, porque aqui em Teresina eu não encontrei. Então, eu procurei fora daqui e foi quando eu descobri várias mulheres passando pelo mesmo problema que eu. Então, a gente começou a se identificar com a dor da outra, ajudar a outra. Hoje eu estou assim, amanhã eu estou assado. Aí a gente fica precisando daquele apoio e tal. Aí, em dezembro, surgiu a ideia, por que a gente não faz um livro para que a gente possa ajudar outras mulheres? Compartilhar essas histórias, porque você teve a oportunidade de ouvir o relato delas, inclusive tem foto delas falando sobre cada mulher. O meu capítulo é o 12, aí tem a foto e tem a sua história de vida. Exatamente, e é interessante, porque se você teve a oportunidade de ouvi-las e elas também, né, teve a oportunidade de ouvir outras mulheres e essas outras mulheres também que passam por isso, passaram por isso. O que deve fazer? Geralmente, Elka, essas mulheres que passam por este momento, elas têm que buscar uma estratégia para continuar sobrevivendo. Para sobreviver, é verdade. Então, você fala sobre isso no livro? Eu falo, eu falo. Na verdade, eu sou, na minha história, quem lê vai ver, que eu sempre fui louca por um casamento, por ter a minha família, por ter meus filhos. Eu nunca sonhei em ser uma grande empresária, uma grande advogada, uma grande mulher, nunca tive esse sonho. O meu grande sonho era ser mãe, ser família, ter um marido para cuidar, e eu não consegui isso, né? Casei, tenho o maior respeito pelo meu parceiro, que é o meu ex e tudo, é uma pessoa que eu tenho respeito e muito carinho, e a gente não conseguiu. Mas, eu acredito que a gente passa por alguns momentos na vida, até para aprender, para amadurecer e para ser uma pessoa melhor. Então, nesse meu caminho, nesse meu caminhar, eu encontrei Jesus, foi Jesus que me ajudou. Eu me converti, eu passei a ser evangélica, então foi na Bíblia, foi na leitura da Bíblia, foi nas minhas orações dentro do meu quarto, foi indo ao culto da igreja, Deus foi me conectando a pessoas que podiam me ajudar, e aquilo foi preenchendo. Não que acabou, porque é uma dor que você consegue sobreviver, mas você tem que decidir que quer viver novamente, porque o divórcio, ele te quebra, ele acaba com a tua identidade, você fica se sentindo uma pessoa, um ETzinho no mundo, porque a nossa sociedade toda é voltada para a família, até porque essa é a vontade de Deus mesmo, é uma disfunção da sociedade, o divórcio, não é a vontade divina, mas acontece. E as pesquisas que a gente fez, é assim, uma assombrosa quantidade, tanto de casamento como de divórcios. As pessoas tanto se casam muito, como se separam demais também. E até para se preparar para casar, você tem que se conhecer, para que não aconteça o divórcio. E quando você fala sobre esse conhecer, você até diz aqui no livro, o autoconhecimento liberta, abre os nossos olhos para enxergarmos novas portas, oportunidades, descobrir nossas raízes. É coisa que foi muito a mulher que você sabe, aí ela começa a contar a história. Fala também sobre se perdoar, e quando você se perdoa, você perdoa também o outro. Isso, porque a gente se culpa muito. A mulher, eu, nesse período todo, eu sofria e via o tanto que nós somos rejeitadas pela sociedade, né? Porque a mulher é casada, ela tem um certo respeito, trazido pelo marido, aquela coisa. Mas a mulher, como se fosse uma limitação, né? Ela é respeitada de uma forma diferente. Quando você se separa, até as suas amigas, algumas, as que na verdade não são tão amigas, né? Mas se afastam, por algum motivo se afastam, né? É como se você fosse agora um probleminha, né? Não quero aquela amizade. Porque também são prioridades, né? São prioridades também, né? São prioridades, considerando o casamento, a prioridade já é o marido, a família, outras questões. Mas a amizade também precisa ser prioridade para que essas relações se fortaleçam. Mas isso dói quando a mulher está se separando e que sente essa rejeição. Isso é uma dor, sabe? Só que as pessoas não conversam, a gente sofre calada. Então, foi quando eu comecei a trabalhar no meu Instagram, que eu trabalhava com advocacia, e mudei o meu nicho para trabalhar influenciando. Não é nem influenciando, porque não é influenciar que eu não vou influenciar advócio. É colaborando. Mas ajudando, sendo um canal de escuta para mulheres que passaram pelo mesmo que eu passei. Muito bom eu conversar com você sobre este assunto. É fundamental. E a gente precisa até, precisa ficar bem, entender essas frustrações. Diagnosticando tudo isso, a gente consegue avançar. Com certeza. Evoluir, perdoar, se perdoar, não se sentir culpada. Se perdoar, não se sentir culpada. E não sofrer muito por isso. E por que eu procurei ajuda, cursos, mentorias, fui atrás de ajuda? Porque eu quero ser uma pessoa melhor para os meus filhos. Eu não quero que eles me vejam como uma mulher sofredora, sofrida, triste. Eu quero que eles me vejam uma mulher alegre, porque eu sei que eu sou referência para eles. Então, eu quero dois cidadãos de bem na vida e eu tenho que ser essa mulher para eles. E você é essa mulher para eles e para tantas outras mulheres que estão aqui com suas histórias neste livro. É verdade. O livro é muito lindo. E outras mulheres também que estão ao seu redor. Bom, o livro Mulheres que se Amam, a Euca Veras Rezende. Tem um Instagram dela, lá você tem todas as informações sobre o livro para adquirir e fazer esta leitura fundamental. Muito obrigada, Euca. Muito obrigada, Débora. Tudo de bom. Foi um prazer. Igualmente. Próximo livro, já sabe. Vem aqui, não tem de tudo. Tá certo, Débora. Tá, Jóia. Obrigada. E daí, né?